Bem vindo ao canal Padawan Place, fala com vocês é o Padawan e o negócio é o seguinte, estamos de volta com mais uma corrigia GTA dessa nova DLC, Transform Races e é isso aí, essa aqui se chama Home Run, Home Run é em relação ao futebol americano né, a galera gosta de futebol americano nos Estados Unidos né, você é má futebol americano, nunca entendi aquele jogo, acho muito doideira, mas ok né, tem a ver com futebol americano, então deve ter um campo de futebol, Home Run é quando o cara, não não, futebol americano não, desculpa, é beisebol americano, futebol americano é touchdown, é beisebol, quando o cara pega a bola e lança, quando o cara pega a bola, é o mesmo quando o cara rebate na bola, e a bola vai para lá fora do estádio, fora do alcance da galera, vai parar bem longe, é por isso que chama de Home Run, que o cara tem que correr até em casa para buscar, Home Run, corra para casa, corra para casa, corra para casa, então é isso aí, viu lá, Padawan também é cultura galera, não é brincadeira não, não é brincadeira não, não é brincadeira não, Padawan também é cultura batida no poste, quase que eu caio ali também, opa, na berola, na berola, na berola, vai empina, empina, empina vai sim, vamos lá, vamos lá, Galera, estou gostando muito dessas novas corridas aqui, é meio perigosa, a chance de cair aqui é muito grande, eu não estou muito bom, estou muito tempo sem jogar, meu videogame estava quebrado, já falei isso nos últimos vídeos, eu vou falar mais gostei. Então eu estou muito ruim no GTA, estava bom cara, estava até bom, vou te falar que eu estava gostando de mim mesmo, no GTA, mas agora eu não estou gostando mais não, porque eu estou ruim. Eu estou jogando, estou jogando, estou parecendo até um Jag, sei lá, imagina um Jag jogando, eita, bonito isso aqui, gosto aí, uou, bonito o aviãozão, a galera está gostando do avião né, difícil pra caraca de controlar, mas a galera está se amarrando, eu quero ver a hora que o avião começar a atirar, eu quero ver se vai ser bom, vamos fazer umas aqui também né, Bom, as corridas aí para trás eu tomei sem todas, me ferrando aqui, mas está ok, está tranquilo. Aí, barquinho, assim que é bom cara, não fica muito tempo no meio, olha, maneiro. Caraca, barquinho não, já te esquei pô, barquinho já te esquezão, maneiro, boladão aqui pô, esse gueta galera, tem que usar álcool nessa bodega. Aí, estou gostando pra caraca, o que você está gostando? Fala aí pra mim, você está gostando dessa corrida aqui? Me conta aí cara, conta tudo aí, não esconda nada não, deixa os comentários aqui, eu leio os comentários em geral, eu leio até dos haters. Cara é hater? Ah, hater é a vida cara, depois o moleque que nasce, aí fica gente boa, hater é coisa de criança, não esquenta não, eu já fui criança também. Sabe aquele cara que quer ser chato, não sei, é coisa de criança, eu leio também dos haters, mas de preferência não seja hater né, porque normalmente hater é meio otário também, meio otáriozão assim, aí sabe o que é né. Molecão, otáriozão, ninguém leva sério é esse daí, então não seja um hater. Opa, ganhei um speed up, de novo voltando para o avião, eita, agora sim, o primeiro está muito na minha frente, não vou conseguir pegar não. Ah, eu achei irado que você pode, vocês viram na outra corrida aí, que você pode dizer... Não, não, vou, 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 aí garoto, bati e voltei? Irado. Você pode dizer como você quer que o cara passe, né, na parada. Uou, maneiro isso daqui, aí esses conezinhos ficaram muito irados né. Meio Red Bull Air Race, você já viu essa corrida ao vivo? Já vi ao vivo cara. É sim, estoica. Explodir, agora me ferrei de vez. Daqui a pouco vem outra e me passa sinistramente. Aí, estou em o oitavo, pontinho, vou tomar outra MC, será? Acho que vou destruir até a parada. Acho que vou tomar outra MC, não, vou tentar não tomar, batendo no chão... Estou muito ruim no GTA galera, estou falando. Estou muito ruim, tem que dar uma melhorada aqui. Opa, mentira, helicóptero aqui dentro? Caraca, isso aqui vai ser punk. Será que eu acho que sou melhor no helicóptero do que no... Não, não, não... Não, 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 não aqui no avião. Eu acho. Vou descobrir agora. Eu estou em oitavo cara... Oitavo é o último cara, eu estou em o último cara. Vai para frente meu filho. Isso! Para frente, cacete. Vai para frente assim garoto. O NC fica menos feio, porque a ultima eu tomei NC, como? NC largada, NC humilhante, ultimão, ultimão total, não, sobe garoto, ali ó, tô vendo o sétimo ali ó, acho que eu já girei aqui pra frente, aí o cara já terminou, acho que essa eu não tomei NC não, acho que eu falei isso em todas né, eu acho que eu falei isso em todas, e o NC já tá contando, já tá contando a contagem de CBN, acho que eu não vou... NC agora, aí agora, NC é nosso ser, e vamos pegar o carrão? 16 segundos hein, não sei, vai, jogou ali, não, 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 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4 segundos que faltava, não tomei NC, 7ª posição e terminei uma, 7ª posição, não sei se dá pra colar, não dá pra comemorar né, mas é isso aí galera, gostei dessa corrida muito boa, depois vou fazer de novo, vou fazer o contato mais turbo, aquela coisa que vocês gostam, trazendo aqui pra vocês, vou chamar a galera pra jogar comigo também, não esquece de seguir no Twitter, Facebook, tem mais um sucesso, tamo junto, se inscreva no canal, valeu, fui, até o próximo vídeo, trazendo vários aí, fui!